Mas eu nunca gostei, menino, nossa, eu achava horrível, eu falei, ai que coisa chata, aí às vezes eu assim, pensava, gente, é muito ruim ser viado, carai, bom, enfim, aí eu cheguei no Rio, isso tem 32 anos, aí eu conheci, entendeu, uma bicha, passiva, maravilhada, sabe, que, que ela me deu a luz. Deu a luz e mais um pouco, né? Ela me deu a luz da vida, quando eu, nela eu falei, caraca, é a melhor coisa do mundo, é ser ativo. E há 32 anos é ativo, amor, é isso. Tem, tem, ó, pessoas que falam, ah, viado, você pintosa desse jeito, uma mulher é muito ativa, amor, eu quero que apareça um que já tenha me comido. Pronto.